Oi, 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 queridos, a paz do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo, ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz, glórias a Deus. Estamos exatamente agora no aeroporto de Guarrulhos e estamos saindo daqui pouquinho, mais daqui pouquinho mesmo, pra Fortaleza, Ceará, nossa terrinha, ali ó, concentrado, tirou óculos bem ligeirinho. Ele é alto, tem esse nome ligeiro pra tirar o óculos. Aqui estamos nós e daqui a pouco estou em casa, queridos, pra glória de Deus. Estivemos em, em, onde nós estivemos? Como é? Goiânia, glória a Deus. Estivemos em Goiânia, foi lindo pra glória do nome do Senhor Jesus, ali na igreja apostólica Luz e Vida, do bispo, pastora de Andra, minha linda. Beijo, meu amor, já estou com saudade. Esteve conosco ali a pastora Fabiana de Mato Grosso, foi lindo, 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 lindo. Lá no finalzinho que acompanha os stories, viu que a amiga Cris apareceu pra levar minhas famonhas. Deu tudo certo, graças a Deus. E aqui estamos nós pra pegar o nosso voo de volta pra casa. E eu queria só te dizer uma coisa aqui, em nome de Jesus. Eu sei que tem pessoas que estão aí do outro lado, que estão conversando com Deus. E o Senhor, ele fala pro teu coração, que nunca vai haver acordo com o inimigo. Nunca. Enquanto você estiver com uma aliança com Deus, fazendo o que Deus gosta, fazendo o que Deus mandou. Enquanto você estiver na obra, enquanto você estiver obedecendo, enquanto você estiver agradando o coração de Deus. Olha aqui, o inferno vai se levantar contra a tua vida. É, eu sei que às vezes as coisas, elas se complicam de uma forma que você diz assim, ah, eu não vou mais fazer, eu vou parar, eu não vou continuar, eu vou desistir, vou fazer outra coisa da vida. Aí Deus, ele fala pra você que nesta hora, ei, você vai parar por causa das investidas do inferno contra a tua vida. Ele vai continuar investindo. Enquanto você estiver na fé, enquanto você estiver em Cristo Jesus, você sempre vai ser, olha aqui, sempre vai ser o alvo dele. Mas enquanto você está debaixo da cobertura espiritual, do sangue de Jesus, enquanto você está aí na posição correta, o Senhor é aquele que te abençoa e te dá vitória em tudo. Tem luta, tem, mas também tem vitória, não é verdade? Olha aqui, tem impossível, tem, mas também tem milagre, não é desse jeito? Tem problema, tem, mas também tem resposta de Deus. Papai tá falando pra você. O inferno está investindo contra a tua vida, o inimigo está tentando contra você. Pessoas estarem se levantando pra tentar te paralisar, está lançando palavra contrária, contra as obras das tuas mãos, contra a tua casa, o teu ministério. Não, não é justificativa pra você parar. Papai tá falando com gente aqui, não é justificativa pra você parar. Porque enquanto você estiver na fé, enquanto você estiver andando com Cristo, o inimigo, ele vai tentar de todas as maneiras. Em todos os lugares, querido, sempre vai haver alguém que vai resistir a você. E a gente vai ter que aprender a administrar isso, viu? Nevanabla, charaba, sorene, canta. A gente vai ter que administrar isso. Nem todo mundo vai gostar da gente, não. Nem todo mundo vai dar tapinha nas costas. Nem todo mundo vai elogiar. Nem todo mundo vai aplaudir. Nem todo mundo, olha aqui, vai ter afinidade. Não, vai ter pessoas que vão te resistir. Outras vão fazer questão que você perceba que elas não gostam de você. E por causa disso, você vai parar? Por causa disso, você vai desistir? Papai tá dizendo não. Isso não é justificativa. Levanta a tua cabeça, prossiga. Tão esperando você cair. Você vai facilitar o tombo. Estão esperando você, olha aqui, fracassar. Você vai colaborar com eles. Papai tá falando pra você, persevera, lute, se levante, guerreie, ore, clame, adore. Mas não desista agora. Talvez você tá dizendo aí do outro lado, Ah, Natália, mas é porque eu tô cansada. Então descanse. Então descanse. Você vai ver que o Senhor, olha aqui, a Bíblia vai dizer que no sétimo dia ele descansou. Você acha que o meu e o teu Deus, ele cansa? O meu e o teu Deus, a estrutura dele, cansa? Não. Mas ele fala numa linguagem que eu e você entendemos. E vai dizer que ele descansou pra que nós venhamos entender que depois do trabalho, que depois da obra pronta, é que depois do grande feito, é preciso haver descanso. Talvez você tá aí do outro lado cansado. Talvez você tá cansado e por isso você tá dizendo, vou parar, tô cansada, vou parar. Ei, cansaço não é justificativa pra desistir. Cansaço é um sinal que está no período de descansar. Você tá entendendo? Se você tá cansado, descanse, mas não desista. É, fazer uma pausa, querido. É, fazer uma pausa, parar um pouquinho, respirar fundo. Isso daí, ó, isso daí não tá errado, não. Você deve fazer isso. Renovar as tuas forças. Fazer o que reanima a tua alma. Estar com quem te revigora. Você tá entendendo? O papai tá falando pra você. Não, não desista. Se você tá cansado, descanse. Dê um jeitinho de descansar. Faça alguma coisa que te reanima. Esteja com pessoas que te fazem bem. Sorria. Tente não estar preso a situações que não cabem a você resolver. Mas não desista. Papai tá dizendo. Tem muita gente esperando dar a notícia. Dizer assim. Você já tá sabendo? Ela caiu. Ele caiu. Ele tropeçou. Ela tropeçou. Desistiu. Quebrou. Faliu. Você tá entendendo? Tem muita gente esperando dar a má notícia a teu respeito. Tem muita gente querendo falar isso a respeito de ti. E o papai tá dizendo pra você. Deus está falando pra você nesta hora. Não colabore com quem quer o teu mal. Não colabore. Não colabore. Se tá cansado, descansa. Mas não desista. Se tá aflito, vai pros pés da cruz e ora ao Senhor. Mas não retroceda. Papai tá falando pra você. Você já chegou longe demais pra voltar agora. Tem gente que até tava pensando. E aí? Como é que eu vou fazer? Eu vou desistir? Vou fazer o que da vida? Vou desistir? Vou proceder como a partir de agora? Eu vou entregar isso? Vou parar? Vou estagnar? E o que é que eu vou fazer? O papai tá dizendo pra você. Para. Vá na blachá basso. Você vai fazer o que ele te mandou fazer. Se tá cansado agora, descansa pra levantar mais forte. Mas você vai ser tudo que Deus te chamou pra ser. Tem gente que lança a palavra contrária sobre a tua vida. Lança a palavra contrária sobre a tua casa. Sobre a tua família. Sobre o teu ministério. Sobre as obras das tuas mãos. Por que não aguenta ver você sendo usado por Deus? Abençoado. Prosperado. Pela mão do Senhor. Papai tá dizendo pra você. Nunca esse tipo de coisa vai ser uma justificativa pra você parar. Nunca. Nunca. E sabe aquela frase que diz? Até explica. Por quê? Mas não justifica. Até explica. Ah, eu vou parar porque estão falando mal de mim. Ah, eu vou desistir porque tem pessoas que não gostam da minha presença. Ah, eu vou retroceder porque tem gente que não me quer. Aí papai tá falando pra você. Até explica. Mas não é uma justificativa. Não justifica. Porque o que Deus tem pra você lá na frente é muito maior. Você tá ouvindo, Mônica. Papai tá dizendo pra você. O que tem lá na frente pra você é muito maior. Levanta a tua cabeça. Renova a tua fé no Senhor. Ei. Respira fundo e começa de novo. Porque Deus tá dizendo pra você. Tem coisas maiores te aguardando lá adiante. Não para aí agora, não. O Senhor tá falando pra pessoas aqui. Nevanaba sorenecanta. Deus te viu aí dentro da tua casa. Deus te viu aí na aflição do teu coração. Na angústia da tua alma. Ei. O inferno quer que você largue o que você sabe fazer. Porque ele sabe que se você parar de fazer o que Deus te mandou, você morre. É. Você morre espiritualmente, emocionalmente. Mas você por dentro, quando você tá sem fazer o que Deus te preparou, chamou, capacitou, estruturou pra fazer. Você morre por dentro. Você sabe do que Deus está falando. Não é desse jeito, Érica. Quando você para de fazer o que Deus te manda fazer, você morre. Aí papai tá dizendo pra você. Não deixa o inferno te abater a ponto de você desistir. Se preciso for, descansa. Mas não desista. Toma posse aí desta palavra. Vitória. Deus manda falar pra você nesse exato momento. Que ele ainda é Deus que renova, viu? O inferno tá pensando que vai dar a má notícia a teu respeito. Vai dizer que você desistiu. Que você retrocedeu. Que você parou. Ele tá muito enganado. Porque o Deus que você serve ainda renova. Levanta. E usa do jeito que ele quer. Xé Lida, Deus tá te visitando aí, mulher. Papai tá falando assim pra você. Conheça a aflição do teu coração. E em nada eu tenho te deixado. Em tudo eu tenho te suprido. Tem gente que tá esperando a tua queda. Pra dar a notícia que deu tudo errado. Mas Deus tá dizendo pra você que a tua história está escrita por Ele. E grandes coisas virão a surpresa dos céus pro teu coração. Toma posse. Recebe aí em nome de Jesus. Toma posse. Toma posse do outro lado. Aravanablaxarabassoria. Queridos, entrei aqui da parte de Deus só pra dizer pra você. Yara, recebe em nome de Jesus. Só pra dizer pra você. Descanse, mas não desista. O projeto é de Deus. Tem gente investindo contra. Mas nada vai frustrar o plano do Senhor na tua vida. Se ponha de pé. Respira fundo. E fica mais forte pra ir mais longe. Porque Deus vai te honrar. E muito aí neste lugar. Não te preocupa não. Que até quem tá ao teu redor, Deus vai tratar. Viu? Se você crê, toma posse. Recebe e entende que a palavra de Deus é pro teu coração. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Vamos orar em nome de Jesus? Vamos orar? Ricardinho do vôlei, a paz do Senhor Jesus. Pra você, pra Fabiane. Daqui a pouquinho Deus marca encontro, viu? Estou orando pela vida de vocês. Glórias a Deus. Deixa eu orar. Coloca aí o pedido, a petição. O pedido de oração. Vamos orar. E eu tenho certeza que grandes coisas fará o nosso Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar. Glorificar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada, Pai, porque em nada, em nada o Senhor tem nos deixado. Paisinho, eu quero apresentar a cada um que aqui está, que está cansado. Eu quero profetizar renovo, restauração no teu ânimo, vigor, esperança. Você não vai desistir agora pelas palavras contrárias que têm sido lançadas sobre a tua vida. Você não vai retroceder porque Deus é contigo e Ele declara vitórias sobre a tua vida. Levanta a tua mão. Ele declara vitórias sobre o teu casamento. Ele declara vitórias sobre o teu lar. Ele declara vitórias sobre a tua vida financeira. Ele declara vitórias em nome de Jesus. Jesus aí, ó, recebe, recebe, recebe essa palavra profética pro teu coração. Que o Senhor seja contigo, que o Senhor te abençoe poderosamente. Você crê e ora comigo? Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Então vamos seguir que senão nós vamos perder o voo, né, Leandro? Pode ser, Jesus. Porque o embarque já abriu e eu tô aqui pregando. Mas porque Deus queria falar com você, viu? Glória a Deus, esteja em oração pela nossa vida. Estamos voltando pra casa dia 25, amanhã da data que vos falo. 25 de novembro. Encontra em Fortaleza, tá? Vou deixar nas redes sociais, endereço, número pra informação. Tudo bonitinho pra você ir dar glória a Deus conosco. Avisa aí que tem festa. Fortaleza, tô chegando. Beijo grande. Fica na parte de Cristo. Te amo, hein, Cristo Jesus. Amém.